Seguindo pessoal, meus amigos, eu vou fazer o outro vídeo de hoje que a gente vai descobrir a história real da Kissy Missy, galera Claro, vocês gostaram muito do vídeo passado que eu mostrei a história real do Zagilgui Então hoje eu vou mostrar pra vocês da Kissy Missy, galera Mas calma, aí começa esse vídeo aqui entre o desafio dos 3 segundos Que é bem fácil, se você é novo aqui no canal É só você deixar o like e se inscrever em apenas 3 segundos Bora tentar, vai ó 1, 2, e deixa lá e se inscreve 3, galera Se você conseguiu, já sabe o comentário que vai estar aparecendo aqui em cima E se você comentar bastante, você vai ganhar até um fixado Então comenta muito quem ganhar mais ganho que fixado, galera Bora pro vídeo que esse vídeo aqui tá muito da hora Galera, como sempre, vai estar na descrição do canal desse... Ai, mamãe não gosta de convidados Ai, fica quieto, fica quieto Será que ela vai descobrir que a gente tá aí? Se escondido, galera, a gente é aquele menino, no caso a gente é o player Ai, galera Ele gritou, ele ficou com medo Não pode gritar, velho A Kissy Missy tá atrás de vocês, você vai gritar É, vem rápido Tem certeza que tá aqui Galera, eles tão fugindo da Kissy Missy A Poppy tá gostando pelo menos, né Vocês viram que a gente trouxe a história do pai do Hagel Que foi muito sustentador, galera Eita, ela tá atrás dele Eu acho que ela realmente... Não, eu não Eles sobrevivem, tipo Sobrevivemos por pouco Galera, é sério A história do Hagel completo é de 30 minutos Se vocês quiserem, deixem muito like pra gente fazer esse vídeo A mamãe é um dos protetores desse lugar Ixi, galera Eita, você? Sim, agora que você me soltou do meu canto Meu A gente não deveria ter soltado a Poppy Porque ela tava segura lá dentro do vidro Agora ela não tava segura, galera Ai, galera, agora ferrou Agora a Kissy Missy tá brava no caso da mamãe dela Kissy Missy é o nome dela Gente, não sei porque eu tenho mais medo da Kissy Missy do que do Hagel Sério, comenta pra mim qual que vocês tem mais medo Caraca, galera Olha isso, tá muito medo, é sério Tá muito medo, mano Oi, Hagel, tudo bom? Será que ela vai... Ela não tá ali, ó Ela não tá no lugar que ela vai estar De um brinquedo que eu preciso da... Da ala de inovação Ah, entendi, entendi, galera Tem que encontrar a ala de fita VHS pra contar a história melhor Ai, ele que comprou Vai lá, ele vai pegar a mãozinha É isso, beleza Galera, será que ele vai conseguir fugir dela? Tô conseguindo ler, galera Tchau, coloca as duas mãos lá Ela tá tipo ensinando ele a sobreviver Uh, ela pegou ele, galera Ai, Kissy Missy, solta ele Nossa, vai engolir Será que vai engolir ele? Eu não... Fode, abre a porta, abre a porta Nossa, bateu nela Não era pra ter batido, eu acho que não era pra ter batido, não Eu acho que era pra abrir a porta Pega pra usar como uma arma Viu da tapa na Kissy Missy, não funciona Tem que jogar alguma coisa nela Ai, funcionou Funcionou, galera Agora corre, corre Galera, tem que fugir da Kissy Missy Ai, abre a porta, abre a porta Galera, até agora eu entendi que a Kissy Missy é tipo um monstro também na fábrica Que corre atrás de todos os jogadores Por causa que a Poppy não pode fugir É isso, galera A gente tem que salvar a Poppy A Poppy tá usando a porta da galera Ela vai conseguir abrir a porta Olha, ela é boa Eita, Kissy Missy atrás deles Não, ela vai se sacrificar, galera Que isso Galera, Poppy se sacrificou pra salvar o carinha Nossa, gente Agora ele vai ter que encontrar a ajuda, galera Vamos lá Por favor, completa a missão Senão a Kissy Missy vai matar você também Gente, agora Eu tenho que salvar esses jogadores Eu tenho que salvar eles Por Poppy Gente, a gente tem que salvar tipo as pessoas que fabricaram Eu acho que a Kissy Missy prendeu as pessoas que fizeram a máquina Que fizeram a guild Gente A fábrica de coisas que tem as câmeras Eu acho que realmente no capítulo 2 a gente vai conseguir ver as câmeras E realmente, a gente tá mostrando isso na animação Talvez seja um spoiler Huggie, Huggie Será que o Huggie vai ajudar, gente? Eu acho que não Eu achei mais do mal do que te ajudar, né? Huggie, Huggie É tão suave e cuddly E ele faz toda a criança Olha, gente O brinquedo do Huggie Quando era vendido As crianças gostavam Brincavam com ele Até ele virar do mal E aí, criou A Kissy Missy, galera Eu não acho que queria um abraço da Kissy Missy Você viu? Você viu, gente? Eles se moveram no meio do vídeo Quebrou a câmera Movimento detectado Huggie, tem alguém lá naquele lugar que a câmera tava Esse aqui é O Huggie ou a Kissy Missy Eu não sei Agora eu tô até com medo Era a Kissy Missy Era a Kissy Missy Que tava lá Ferrou, ferrou Ele vai ter que ir lá Olha lá, olha lá As instruções pra seguir a regra da Kissy Missy E não fazer as coisas Verdade, galera Quando ela não tá correndo atrás da gente Tipo, do mal Ela até que é Bonitinha Que isso? Era ela Ela se disfarçou Galera, agora Fechou a porta Mas eu não consigo voltar Mas Ixi Galera, agora Tô ficando em um pouco Deixa eu pegar aqui no meu pop-in Porque quando eu fui nervoso Ela fica assim Eu uso do meu pop-in Pra mim Deixava de porra Oh Essa sombra Galera Já que a Rudeu Que vai ajudar ela Ela era pop Que susto Que susto Galera Ela era pop Eu sei que ela é Ah, que esse missivo Que tinha sombra Como que você escapou? Não tem tempo a explicar Será que a pop também é infiltrada? Ela já tá disfarçando pra jogar esse cara na armadilha? Sei não Essa pop tá estranha Tá trancada Agora eu vou ter que abrir com a mão Será que eu vou conseguir? Fica ligado Fica ligado Não, a pop não tá conseguindo abrir a porta A única opção é o que? Entrar na vente, galera Na ventilação Ou você entrar na ventilação Ou espera que esse missivo Pegar vocês, galera O que eles olham no interior Ai, caralho Que nojo Ela falou que gostaria de ver um humano morto E ver por dentro do humano Pra ver o que tem dentro do humano Que nojo Já porque ela é um brinquedo, né? Ela não tem nada Ai, gente Acho que ela tá contando a história agora Tem alguém vindo Tá, elas vão pela ventilação agora É tipo a zona de escape dela Alguém tá se movendo lá embaixo Ela é a próxima coisa que eu tenho a acertar Você matou a sua mãe? Se ela fosse 21 Eu ainda não acredito nisso Eu ainda não sou satisfeito com isso Essa história é meio estranha É mal contada Olha A gente consegue desligar eles Mas não pode, tipo, destruir Você confia na pop? Eu acho que não, galera Eu não confio, não Tá destruindo ela Caiu, passaram de... Oh, oh Os dois Eles caíram bem na armadilha Que isso, a pop Eu falei, cara, pop Tinha a armadilha Gente, será que é uma armadilha da pop? Não, galera Eu acho que no final Era sim uma armadilha da pop Porque ela levou o carinha Bem no lugar Que a pop Aqui em cima estava E o Hagel que estava Então ficou, tipo Todo mundo caiu na armadilha E ficou tudo mais fácil Galera, é o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aquele emoji Que você viu no começo Se você quiser ver mais histórias Desse Rogue Rogue E mais animações Claro, deixa muito Muito like, galera E lembrando que aqui no canal Tem vídeo todos os dias Às 11h e às 6h da tarde E também a partir de janeiro Agora, de 2022 Vai ter três vídeos todos os dias, galera Passa aqui sempre Muito obrigado por assistir Agora eu vou tentar descobrir A Kissy Missy Na vida real Será que a gente consegue achar? Isso, gente Pode dar medo Mas eu vou... A Kissy Missy 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 A Kissy Missy 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 E aí E aí E aí E aí